Se você é designer ou trabalha na área da comunicação visual e ainda apresenta seus projetos assim, em 2D, você está perdendo dinheiro. O nosso curso vai te ensinar a desenvolver projetos de fachadas desde o sketch em 2D até a animação, do zero ao render, de forma rápida, objetiva e sem enrolação. Usando o Corel Draw, o 3DS Max, Photoshop e Premiere, é possível deixar seus projetos realistas, com mais profissionalismo e maior taxa de aprovação junto aos seus clientes. Faça parte desse novo momento do mercado, aumentando o seu faturamento e o nível de apresentação dos seus projetos. O meu nome é Marcos Moura e eu vou estar com você, do zero ao render.